Às vezes tu tá treinando um corte, treinando, treinando, querendo fazer e tal, e o primeiro cliente que chega é uma situação totalmente inusitada. E tu, cara, lá eu conseguia fazer, e aqui eu não conseguia fazer. Por quê? Porque tu tá aprendendo a reproduzir exatamente o mesmo corte. Tu só tá fazendo um copia e cola. Por isso que, às vezes, o YouTube, ele parece que tem informação maravilhosa de gente fazendo corte maravilhoso, e eu vou reproduzir o que eles estão fazendo, porém, quando tu recebe o dia a dia, é um cara com cabelo totalmente bizarro, cheio de falha e não tem nada daquilo que eu tô vendo. E aí o que que acontece? Tu te frustra e acaba errando o corte de cabelo. Por quê? Tás aprendendo da maneira errada, estás aprendendo a fazer um corte específico. Se tu não quebrar esse paradigma aí, se tu ficar ainda com essa cabeça dura da galera querendo fazer isso e querendo aprender dessa maneira, tu vai nadar, nadar, nadar e tu vai morrer na praia. Tu vai ficar bastante tempo acontecendo a seguinte situação. Cliente entrando e vários momentos tu não sabe o que fazer no cabelo dele. E esse redemoinho, o que que eu faço? O quanto que eu tiro na lateral? O quanto que eu subo na máquina na lateral? O quanto de mecha que eu devo pegar aqui pra acertar o corte? É esse tipo de situação que tu vai ficar convivendo muitos e muitos e muitos e muitos anos. Às vezes vem aluno meu fazer o curso Tesouro Expert com 10 anos de experiência e tem alguns detalhes que ele simplesmente reproduzia no automático e não conseguia fazer em todos os cortes. E quando ele entende como deve ser feita a parte técnica e teórica, aí abre um mundo, abre um outro universo pra ele. Por isso que o mais importante de tudo quando tu vai estudar é a parte teórica e a parte prática. E não só a parte prática ou não só a parte de eu vou observar o que ele tá fazendo e eu vou reproduzir exatamente igual.